Falsilva, guitarrista da banda Afrocidade, morre aos 32 anos após ser espancado na Bahia. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O guitarrista da banda Afrocidade, Flávio de Oliveira da Silva, de 32 anos, conhecido como Falsilva, morreu após ser espancado na noite de sexta-feira, dia 25 de maio, na cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, o artista foi agredido por um grupo de homens no bairro Novo Horizonte. O crime será investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios. O corpo de Falsilva está no Departamento de Polícia Técnica do município. A polícia informou que as guias para remoção e perícia foram expedidas e as circunstâncias, autoria e motivação do homicídio estão sendo apuradas. Nas redes sociais, a banda Afrocidade lamentou a morte de Falsilva. Ainda difícil de acreditar, sentiremos muito sua falta. Descanse em paz, irmão, lamentou a banda. O sepultamento acontecerá às 9 horas da manhã do domingo, dia 26, no cemitério do bairro Gleba H, em Camaçari. A banda Afrocidade foi fundada em 2011 na cidade de Camaçari e logo se destacou por sua mistura de ritmos que incluem o afrobeat, samba reggae, dubbia rocha, criando um som único que celebra a cultura afro-brasileira e as raízes baianas. Os artistas lançaram seu primeiro EP em 2017, que conta com faixas que se tornaram populares no cenário musical alternativo baiano. Depois disso, a banda lançou o álbum Vivão, que foi gravado ao vivo e capturou a energia vibrante de suas performances. Falsilva, o guitarrista da banda, era um membro fundador e desempenhava um papel crucial na formação e no desenvolvimento do som distinto do grupo. Sua morte representa um golpe significativo para a banda e a comunidade musical local que lamentam a perda de um artista talentoso e influente. É com pesar que comunicamos o falecimento de Flávio de Oliveira da Silva, o Falsilva da banda Afrocidade.